São os políticos, são alguns deputados e senadores que estão todos interligados para manter você aprisionado no empréstimo consignado, tendo dívida, fazendo refinanciamento, vivendo na bola de neve, vivendo o mesmo dia todos os dias. A falta de informação qualificada que é passada para você, porque a mídia não informa, ela sugere. Naquelas propagandas que você vê, a mídia tradicional, quando mostra o empréstimo consignado e é muito bom o cartão de crédito, eu pergunto para você, eles mostram as vantagens, eles mostram que é muito bom, que é o dinheiro, mas eles mostram os perigos? Coloca aqui no comentário se sim ou se não, se mostram que se você não cuidar do empréstimo consignado, você vai ficar endividado, se você não souber da taxa de juros do cartão, ela vira uma dívida infinita, vira uma bola de neve. Ninguém fala sobre isso, nenhum lugar fala sobre isso. E é isso que me deixa nervoso, é isso que me faz querer mais, querer a verdadeira mudança que você vai ter a partir de hoje. E é isso que você vai ter a partir de hoje.